Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Call of Duty Black Ops 3 Modos Zombies aqui com vocês e vou passar um tutorial completíssimo aqui para vocês de como vocês fazem o upgrade no arco de raio, beleza? Então vamos pegá-lo primeiramente, então vocês vão assistir lá esse passarinho aí ó, esse passarinho ali ó, e pegar aqui o arco de raio, na realidade é a primeira parte do easter egg. Vocês vão pegar ele aqui, vão ter que fazer vários processos. Primeiro, vocês vão ali naquela fogueira apagada, vamos chamar de fogueira, e atirar ali com o arco de boinhas, beleza? Minhas habilidades com o arco é horrível, vocês vão ter que acertar bom, acertei de segundo e já está bom. A próxima fogueira que tem é ali no fundo, como vocês estão vendo, eu vou levar para vocês para um local um pouco melhor para vocês acertarem, tá? Porque dali eu pelejei para caramba para acertar, eu acertei também, dá para acertar dali, mas vocês tem que ser um pouco mais habilidosos aí com arco e flecha, se é que eu não sou, como vocês estão vendo aí. Mesmo daí sendo mais fácil, eu demorei um pouco para pegar o ângulo do negócio quando eu fui gravar, mas quando eu não estava gravando para fazer um teste para vocês, eu acertei aí de segunda. E agora eu estou errando, 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 mas dá para vocês terem uma noção mais ou menos e se basear aí onde o arco cai, tá? É que eu sou ruim mesmo com o arco, então não pega nada. Então botou o fogo aí de boas, a próxima etapa, falta mais uma fogueira que fica lá no teletransporte. Então a dica que eu vou dar para vocês aí, eu sou na igreja, como vocês estão vendo, vocês têm que descer naquela sala da pirâmide, vai ter uma porta, vocês vão ter que abri-la e lá vai ter o teletransporte para vocês irem para a área do foguete. Estou explicando direitinho para vocês, não ter erro, vocês vão olhando aí no vídeo o caminho que eu estou fazendo, dá para vocês fazerem tranquilamente, beleza? Então vai aí lá para a área do foguete pelo teletransporte. Chegando lá, logo que você sair do teletransporte, essa outra fogueira apagada fica do lado direito, lá nas montanhas de gelo, como vocês estão vendo. Aí é só tirar ali, de boinhas, quer dizer, de boinhas que eu sou meio ruim com o negócio, mas beleza. Calma que eu acerto, gente. Muita paciência, muita calma nessa hora. Aí, deu certo, beleza. Muito obrigado, acertei. A próxima etapa, vocês vão voltar para a sala da pirâmide, que a gente passou agora há pouco, e ligar aí a parte onde fica sem gravidade, beleza? Então você tem que pisar ali no chão, nos quadradinhos, e vocês vão ver que na parede vai ter um monte de símbolos ali, que indicam ali. Vocês vão ter que fazer o All Ride, que é correr pela parede. Cuidado que tem um zumbi ali, tá? Então vocês vão ter que fazer o All Ride com o caminho que eu vou fazer aí, é muito fácil o que eu vou fazer agora, galera. Fica olhando. A gente vai começar depois do zumbi. Então você vai subir por aqui, só fazer o All Ride e deixar o bonequinho aí sozinho. Sozinho, que vocês vão conseguir passar de boa. Lá na frente, que você vai ter que dar apenas dois pulos. Então vai ficar muito mais fácil para esse caminho que eu estou fazendo para vocês. Ó, pulei, pulei de novo, voltei para a parede tranquilamente. Não vou ter que mexer no controle, mas essa é mais uma etapa aí do easter egg para vocês uparem aí o seu arco de raio, de trovão aí, beleza? Então essa parte foi tranquila, não foi tão difícil fazer isso aí não. Dá para fazer de boas, beleza? A próxima etapa aqui, como vocês estão vendo, o Great que mostrou todas as etapas, ele deu uma super mega ajuda aí. Tem que achar esses vasos. São três vasos, esse está aí logo no começo, ali naquela salinha. Tudo bem perto as coisas, o mapa não é muito grande, dá para vocês acharem tranquilamente. O segundo está ali, como vocês estão vendo. E o terceiro é lá onde tem o foguete, que a gente usou o teletransporte para ir para lá, beleza? Então eu não tinha dinheiro, o Great me ajudou aqui como sempre, me dando um pouco de money aqui, me levou no teletransporte junto com ele, beleza? Está logo ali na frente. O que vocês vão ter que fazer? Matar zumbis até encher os vasos. Quando ele estiver cheio, vocês vão ver que ele está dando choques aí. Quando vocês conseguirem encher ele, ele vai ficar como se fosse uma setinha, um risquinho em cima dele, mostrando que vai estar cheio e ele vai parar de sair esses raios dele. Então aí ele vai estar cheio aí, beleza? Ó, conseguiu, encheu, de boa. Fazendo isso com os três, está vendo? Eu vou nos três localizações, ficar próximo do vaso, vai matando aí os zumbis até encher os três. Essa etapa também é tranquila, não tem nada ali de difícil não. É só ficar próximo aí, matando os zumbis, de boa. Como vocês estão vendo, eu vou encher aqui o último. Lembrando que vocês não precisam encher para depois fazer essa etapa agora, que é o quê? Depois de cheio, você vai lá, pega o arco, segura ele no máximo, ele vai ficar nesse choque e vai ter que acertar a fogueira de novo. Ai, meu Deus. Logicamente o vídeo foi editado e eu acertei de primeira, mas eu pelejei para acertar isso daí. Eu estou sendo realista, estou sendo aqui verdadeiro com vocês. Esse aí não acertei de primeira essa bodegueira, velho. Esse aí do foguete eu acertei de primeira mesmo. Dei uma cagada mítica aí, mas tudo bem. Mas, para falar a verdade, o terceiro e o último que eu fiz foi mais cagada ainda. Porque eu peguei ele aqui, fui ali na janelinha, atirei, fiquei com medo do zumbi, atirei de qualquer jeito. E, meu, eu acertei o negócio também, de primeira. Foi muita cagada, mas só vocês mirarem direitinho que vocês conseguem acertar aí de boas. Lembrando que é muito mais fácil deixar aí um zumbi vivo e vocês fazerem isso daí com um amigo, ele ficar com um zumbi, você vai fazer. Mas, de boa. A próxima etapa que vocês têm que fazer é voltar onde aquele passarinho que você pegou o arco e vai ficar essa fumaça aí radiando no chão. Vocês têm que ir aí e segurar o quadrado. É meio bugado, não aparece que você tem que segurar o quadrado nem nada. Até o Great falou assim, vai tentando que dá. Aí eu cheguei bem perto, segurei o quadrado, aí a fumaça sumiu. Beleza? Então é meio bugado mesmo, não vai aparecer nada demais. Só você ficar bem de frente, segurar bem o quadrado. Em caso eu estou jogando no Playstation, a fumacinha vai sumir. É só você esperar que a flecha vai aparecer aí. Às vezes demora um pouquinho, como vocês estão vendo. Não é tudo rápido, não. Eu não sei se é um bug do jogo ou é assim mesmo que tinha que acontecer. Só que demora um pouquinho para vir. Como vocês estão vendo, ela chegou. Só pegar e ir aqui para outra etapa. Vocês lembram aqui da sala da pirâmide? Então vamos para lá, de boinhas aqui, acelerando o videozinho. Vamos passar aqui na frente da igreja, como vocês estão vendo. Descer tudinho lá para a sala da pirâmide, que é essa daí. Beleza? Chegou aqui, vai ter vários caixotes aí, como vocês estão vendo. Cada um com o seu símbolo. E você vai no símbolo de arraio aí, arco, né? O seu arco de raio. E colocar a sua flecha aí em cima, como vocês estão vendo. E volta aquela etapa. É só matar zumbi próximo para encher aqui de novo o arco aí para vocês. Beleza? Então é só ir atirando, atirando, enchendo aí a flecha, vamos dizer assim. Até vocês conseguirem aí o seu arco. Essa aqui é a última etapa para vocês conseguirem aí ganhar o seu super mega arco. Porque, mano, é muito OP. Vai ajudar vocês a chegar no level 40 ou até mais de boas aí, usando só o arco. Logicamente eles não têm tantas munições assim. Só que são uns 60 ou 70. Eu não lembro exatamente quantas munições são. São? São? Mas já para vocês chegaram nos levels bem alto aí, usando ele. Olha que da hora. Olha que bonitão, velho. E olha aqui o poder dele, velho. Como é que é? Olha isso, velho. Tem como vocês matar um monte de inimigos usando esse arco. Muito foda, né, gente? Então, basicamente, foi isso daí, molecada. Ouvir, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí o tutorial completíssimo que eu trouxe aqui para vocês. Explicando direitinho cada etapa, cada spot que vocês podem acertar ali as fogueiras. Beleza? Vou agradecer aqui muito ao Great, que é ele que sempre joga zombies aqui comigo e passou aqui o tutorial basicamente para mim. Eu estou passando para vocês, beleza? Um forte abraço para todos. Não se esqueça daquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui! Não tem nada a ver comigo. Previsão de morte.